Oi pessoal, começando aqui mais um vídeo pra vocês Estou assim muito feliz porque minha mãe, meu irmão está vindo aqui pra casa hoje Hoje é 1º de agosto, se Deus quiser o último mês morando aqui nessa poeira Não vejo a hora de mudar pra nossa casa e se Deus quiser isso aqui seja o último mês Gente, rumo aos 10 mil inscritos, por favor, me ajude, compartilhe com todo mundo aí Porque tá bem perto a mudança, então por favor, pra mim deixar muito feliz Imagina, eu com 10 mil inscritos na minha meta e mudar, que felicidade E aí eu dei uma organizada aqui na casa, vou mostrar pra vocês como que está Pra receber minhas visitas, quando ele chegar eu vou gravar também Vou gravar que eu acho que hoje vamos fazer um churrasquinho, porque amo Nós aqui amamos churrasco, enzo, todo mundo E aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que está Se não é inscrito no canal, se inscreva por favor, deixa muito like Semana passada eu me esforcei bastante pra gravar vários vídeos pra vocês Foi além da programação, né, que eu posto 3 vídeos, segunda, quarta e sexta E eu vou me esforçando na medida do possível pra gravar pra vocês, tá bom Também pra vocês não enjoar, eu fico morrendo de medo de vocês não enjoar de mim Por isso que eu fico com medo de colocar mais vídeos pra vocês Então, vamos lá, ver como que tá essa casa Aqui na cozinha, a pessoa só falta Eita, achei que tinha A pessoa, gente, só falta colocar o colchão dela aqui, né Deixa a mamãe te mostrar o que você tá esperando Quem que vai vir, Enzo? Fala, quem vai vir ver você? Falha Tá empurrado, tinha esquirinho lá fora e ele acabou de banhar Se ele ir lá fora, na poeira, se eu já tudo Pô, nós vamos É, eu fico tanto na cozinha que eu tinha que pôr meu colchão aqui, ó Eu tinha que morar na cozinha, gente do céu Então tá aqui tudo limpinho Já limpei aqui o chão, já lavei as vasilhas Agora já são, acho que umas duas e meia Tem esse feijãozinho aqui pra pôr na geladeira quando esfriar Meu almocinho ali Coloquei essas laranjinhas ali dentro Tá aqui assim Gente, até hoje ainda não fiz a batalha doce, tá ali É coitada ainda Então tá assim o chão Vindo pra cá, senhor amado Hoje tá uma poeira, como sempre, né Tá ventando e fazendo o ritmo de poeira E vem tudo pra cá, pra dentro Só passei um pano aqui e depois tem que lavar Tô aqui enxagando a minha máquina Quando eu estava lavando o tapete Depois tem que limpar ele pra ver o chão de poeira Chinelinho do Enzo ali pra lavar Tem que lavar aquela bolsa, tá assim Mais ou menos organizado Vou filmar bem de longe Porque, gente, pensa também que tá sujo de poeira aquele ali Jesus amado Tá um dia lindo, maravilhoso Maravilhoso, olha Que dia mais lindo Os tapetinhos ali que eu já coloquei Pra secar Tá cheio de passarinho Tentando bastante Tá um dia bem lindo Seja bem-vindo, agosto Primeiro de agosto E... Né, Isabela Meu ninê Agora vamos ver como está O restante da casa Gente, a minha casa eu mantenho organizada assim Todos os dias Desmembrei o sofá, né Coloquei esse de cá Aquele maior ali Aquele lá O Enzo tava mamando Nenê Deixa a mão de nenê Eu estava ali assistindo o vídeo da Sarah Kelly Vou terminar de assistir Né Aqui o meu quarto Tem aquelas roupas minhas e do Enzo Pra dobrar Que eu mostrei pra vocês Que tava lavando aquele dia Eu não dobrei ontem Me deu preguiça, né Fala com a mamãe Eita, com vergonha hoje Ah, você quer mostrar? Você quer mostrar o quarto da bagunça Que a gente vai arrumar agora Nesses brinquedos? Gente, só não juntei os brinquedinhos dele E guardei aqui na caixa Porque ele vai fazer bagunça Tem certeza Então mais tarde eu Guardo esses brinquedos Porque a minha mãe vai pôr um colchão aqui E ela vai dormir aqui Mudanças Ainda estamos de mudança Minha esposa Minha esposa colocou a toalha dele ali em cima Mudanças Brinquedos Nenê Né? Então tá assim O banheirinho também tá limpinho Que eu lavei O banheiro está limpo É feinho mesmo Quarto está cheio Tudo assim Agora eu vou terminar de assistir o vídeo ali da Sarah Kelly Que eu gosto de assistir os vídeos dela E esperar a minha mãe E assim que é chegar Eu gravo mais pra vocês Até mais Olha só quem chegou Olha aqui Que trouxe pro Enzo Nossa Fala obrigado Titi Mais morango Ó o Titi Vixe Leva lá com a mãe daqui Mamãe A mudança Olha isso Ó o cabelo dentro Gente Acabou de chegar meu maninho Minha mãe Minha avózinha Cerveja Neto Cervejinha Ah Quebra Ah tá Aqui é meu irmão Gente Quebra pro meu cunhado Você já trouxe Já no Quer que abre Não Não Ele não sabe o que eu como Olha que delícia Ah não Esse é meu Olha que delícia Aqui ó gente Companhia de beber a cervejinha Ó Ó meu maninho gato Tá gato com essa barba Gato demais Aqui não dá pra mamãe Vem cá Mamãe também tá aqui Só com a mão Vai ajuda Deixa eu ajudar Ajuda Minha avózinha Minha avózinha veio também Ó meu irmão Com tênis de droguedo Ganhado Ganhado Isso Tá caindo Olha lá A vovó Vovó Avisa Dá tchau Vó Aqui pro vídeo Vó Dá tchau lá É lá Mãe Tchau Pode ficar com a máscara Minha mãe Então dá pra vovó Passou os morangos Fala obrigado vovó Obrigado Gente eu vou espirrar Gente olha o saco de pão Que minha mãe trouxe Pra nós comer agora Hum Deixa eu ver se ela trouxe queijo Né vó Pão é gostoso com queijo Uvinha Passa pra fora cachorreira Vamo 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 Só trouxe o queijo Pra comer com o pão Nossa Eu tinha comprado Ah Ih mas só tem um pedacinho Trouxe Trouxe queijo pra comer com o pão não? Hã Trouxe não maninho? Queijo? Olha aí gente Eu ganho o pão Ainda quero o queijo Vai ter um pedaço ali De queijinho Um pedacinho Vem cá mozinho Ó Ajudar o tio Ajuda o tio Cuidado pisar Ninho Chica de Cachorro Ajuda o tio Deixa eu ajudar aqui também Gente Agora eu volto Ajudando Gente Sumi aqui um pouquinho Me desculpa Porque a gente foi lá Conhecer minha prima Meu bebezinho Eu não gravei pra vocês Porque É como fala Gente Eu fico muito sem graça De gravar outras pessoas Então É privacidade deles Então por isso que eu não gravo Tá bom? Gravo só Coisa minha Da minha família Só Porque Eu acho que é invasão de privacidade Né? Espero que vocês me entendam E aí eu vou mostrar aqui pra vocês O que que eu estamos fazendo já Estou organizando aqui As coisas que a minha mãe trouxe pra mim Que me deu É Ai gente Olha isso Hum O cheiro disso aqui De temperinho Isso aqui é porque eu tava higienizando Os moranguinhos do Enzo Vou picar agora esse temperinho aqui Pra guardar Guardar alface Tem aqui esse abacaxi Que vamos fazer na churrasqueira Meu maninho churrasqueiro tá aqui As carninhas Tá aqui Ó Que delícia E meu irmão já acendeu Tá acendendo a churrasqueira ali Acendendo o carvão É Acendendo o carvão Fica aqui de longe Papai tá lavando ali a mesinha Pra nós cortar a carninha Né Enzo E agora eu vou cortar o temperinho aqui Eu gosto de cortar Eu corto lá Corto tudo junto E vou colocar aqui na vasilhinha E vou pôr no congelador Gente Fica muito bom Fica ótimo Pessoal Aí eu piquei assim Grosseiramente mesmo E agora eu tampo E coloco no congelador E amanhã já vamos comer isso aqui Com franguinho Caipira E o meu maninho tá aqui Temperando as carninhas Oi Os cachorros Querem comer a carne Ele não pode Olha aqui O Enzo gente Ele não pode ver meu óculos Que ele vem e pega Só que aí ele pega bem no óculos Pra entregar pra mamãe Obrigado meu amor Ele pega bem em cima Olha aqui meu irmão temperando a carninha Olha o jeito que ele tempera Ó Ó gente que você tempera Olha o cabelo O cabelo tá todo feio Vou pegar meu congelador Ai Você quer carne? Sim Pessoal Olha aqui meu irmão O que maninho? O que que foi com essa cerveja? Né Congelou e descongelou Não meu amor? Não meu amor O Titi vai assar pra gente Não quero Quer? O Titi vai assar pra gente Olha aqui o churrasquinho Ele só colocou o sal A ginomoto Gente A dica que eu dou O sal da ginomoto Uma delícia Dá um saborzinho diferenciado Né maninho? É verdade É verdade Olha o churrasqueiro E aí Que carne que é essa aqui? Alcatra? É E essa é a maminha Não Alcatra também Uai Alcatra gente Tem uma linguiçinha aqui também Essa linguiçinha Com queijo Ai que delícia gente Essa linguiçinha aqui E aí tá aqui Agora fica pronto aqui O carvãozinho E a gente já vai fazer o arroz Eu vou fazer o arroz Colocar a mandioca pra Esquentar Enquanto isso meu irmão Assar a nossa carne aqui Né mãe? Minha mãe aqui Gente tá com frio Minha mãe E você tá fazendo arte Nas coisas do Titi? Não pode pegar isso É do Titi? Ó o Titi Ó o Titi Agora vou colocar a mandioquinha Pra esquentar não Pra cozinhar E vou fazer um arroz Porque minha mãe tá com preguiça De fazer arroz né? Jesus amado Eu vou fazer Minha mãe tá cansada Gente não é preguiça Eu vou fazer um arrozinho branco Aqui agora Aqui ó Tô fazendo já um arrozinho Tá afogando O Enzo tá ali todo feliz A água aqui da mandioca Como eu coloquei a mandioca no congelador O importante é ferver a água E colocar a mandioca na água fervendo Pra não ficar com gosto Tipo ovilha a mandioca E essa água vem aqui pro arroz E tá assim as coisas E eu vou terminar de organizar aqui em cima E aí Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Já foi trabalhar hoje. E minha mãe vai fazer um frango caipira pra nós. Porque frango caipira de manhã é o melhor, né mãe? E aí, gente. E aí, gente, olha que benção esse frango aqui. E aí, gente, olha que benção esse frango aqui, ó. Tamanho disso. Uma canela amarela. Aqui já coloquei uma cobertinha pra lavar. E agora eu vou dar um jeito nessa cozinha aqui pra gente começar o almoço já. E aí, gente, olha que a gente. Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao passo a passo